Carro B10 agora aqui na rua Florianópolis, porque eu estou no bairro Guanabara, na verdade eu estou na Max Car Multimarcas, Max Car Multimarcas, a loja que abriu as portas neste ano de 2018 e veio com tudo, com ofertas incríveis, aqui só tem Max, carros abaixo da tabela FIP, bom dia! Bom dia, bom dia, é isso mesmo, todos os nossos carros abaixo da tabela FIP, com preço extraordinário. Muito bem, quer trocar de carro? Dá uma passada aqui na Max Car Multimarcas, olha só a primeira oferta que eu tenho para você, aqui na Max Car Multimarcas, este Honda Fit LX, é câmbio automático 2013, com 54 mil quilômetros rodados, de 41 mil por 36,900, 36,900! Agora, olha só este Fiat Ponto, é 1.41 Atrativ, 2011 é o ano, com rodas de liga leve, bem calçado de pneus, de 27,900, por 24,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, manda mensagem agora! Mais uma super oferta, Ford Fiesta, 1.0 2012, este você vai dar zero de entrada e parcelas de 6,79, 679 de parcela, olha este daqui que baratinho! Celta, este financia 100%, é zero de entrada, o ano é 2009, neste você paga apenas parcelas de 499, 499 reais! Mas, para fechar as ofertas da Max Car Multimarcas, nós preparamos para vocês este voyage, lindão, motor 1.6 completão, 2012 por 26,990! As melhores financeiras do mercado estão aqui, aqui a aprovação do cadastro é na hora, é tudo muito rápido, tudo muito fácil, porque a loja está vendendo muito, Max! É isso mesmo, todos os bancos disponíveis, com taxas especiais, a primeira parcela para fevereiro, Fábio! Muito bem, quer trocar de carro? Quer a melhor oferta? Então, vem para cá!